Ai gente, roupão, toalha, uma bancada de maquiagem, vocês sabem que essa bancada aqui, esse meu móvelzinho, é ele que tá com a gente desde que eu comecei meu canal em 2009, ele tá aqui até hoje E hoje a gente vai fazer uma que fala pra falar de um assunto bem interessante e atual, e quero saber o que vocês pensam sobre isso Era fazer um bora, só que ela demorou um pouco pra voltar Bora O Rani tava vendo os stories da Jade Seba, beijo amiga, e ele viu uma pergunta muito legal que virou um vídeo aqui Tu se sente pressionada pra se encaixar no modelo atual de trabalhar com internet? E bem falei agora, né gente, que desde 2009 eu tô aqui, então vamos falar um pouco sobre os formatos, essa pressão A forma como os conteúdos mudaram e as pessoas muitas vezes se empenham demais em atender essa demanda dos formatos atuais Enfim, vamos papear, meu bem Vou começar pelo cabelinho, que eu já tenho um evento, então eu vou aproveitar pra me arrumar a vida real, a gente se lembrar um pouquinho dos primórdios E bateram papo Quando eu comecei na internet, era mato, né gente, então não existia assim, tipo, ai, uma cartilha do que fazer Não que hoje exista, mas era muito mais, eu acho que, inspiracional E uma coisa que você se expressava, claro que a gente fazia maquiagem, tinha um jeito de dar oi, que todo mundo dava um oi parecido, né Deixa seu like, tal, as coisas foram começando a se padronizar com o passar do tempo Mas eu acho que no começo tinha mais autenticidade por parte dos criadores, por ter menos gente fazendo, né Então por mais que você fizesse maquiagem e meia do que você fizesse também Muito provavelmente o estilo da maquiagem, o jeito de ensinar, o jeito de falar, se a pessoa se permitisse ser ela mesma, transparecia mais E hoje, eu acho que com... é uma questão de plataforma mesmo, né Com o formato que tem aqui no YouTube, dá pra gente ir mais profundo em alguns assuntos Eu ainda gosto muito, eu nunca larguei o YouTube nesses anos todos Porque eu acho que aqui a gente consegue conversar, passar mais tempo Você muitas vezes vai deixar o vídeo tocando, me conta como que você consome essa plataforma Mas deixa o vídeo tocando e ouvindo, tipo meio podcast, sabe Então eu ainda gosto muito, porque a gente não fica na superficialidade das redes sociais E eu acho que essa questão, com as redes sociais, aquela loucura de algoritmo Que daí, tipo, a entrega não é mais a mesma A gente já passou por isso aqui no YouTube E era bem enlouquecedor, especialmente pra quem começou, que o negócio entregava tudo E realmente os inscritos recebiam nosso conteúdo Começar a ver essa perda de audiência Tipo, as pessoas estão ali inscritas Mas elas não veem que o seu vídeo saiu Isso é muito enlouquecedor Isso mexe muito com a questão da ansiedade E eu mesma sinto, né Porque às vezes de fora as pessoas olham e falam Ah, não, mas ela é super tranquila, ela medita, ela faz yoga Gente, trabalhar com isso, tipo É delicado porque você se empenha, você coloca ali o seu tempo da produção E de repente tem uma equipe junto E você faz um negócio lindo, só que, cara, a galera nem recebe Então é uma questão de, ai, não gostaram, né Que às vezes não vai gostar Mas não, a galera não recebe Então eu acho que por conta dessa ansiedade Da gente tentar fazer aquilo que vai ser visto, que vai ser entregue Muitas vezes acaba você indo na onda daquilo que tá dando certo E eu acho que por conta dessa ansiedade mesmo De você, tipo, poxa, você tá fazendo seu trabalho E você quer que ele seja visto, que ele seja entregue E a gente acaba, muitas vezes, tentando se adequar Ao que tá sendo feito Ao que tão, o que tá mais em alta Ao que dá mais clique, o que dá mais like E normal, gente, normal Eu acho que faz parte do trabalho de cada um Mesmo que não seja com internet Entender o mercado Procurar se adequar a esse mercado Só que o que a gente tem que tomar muito cuidado É de acabar perdendo a nossa essência E talvez, assim, o que eu sinto da minha parte, né Eu não me sinto pressionada Mas, meu, talvez pelo fato de quando eu mudei Um pouquinho o meu estilo de vida E fui testar outras coisas Lá em 2016 Que eu falei, não, meu, não é só maquiagem Eu quero outras coisas Eu quero falar de outras coisas Ali naquele momento, eu acho que eu tava muito indo Na onda do que dava certo E eu não percebi Quando eu percebi, eu falei Meu, quem sou eu nisso tudo? Então foi um momento de dúvida Foi um momento difícil E foi difícil porque, na época Eu tava quase com um milhão de seguidores E eu comecei a perder muitos seguidores Muitas pessoas chegaram maravilhosas Muitas pessoas voltaram depois Mas foi um momento que, tipo, meu Eu tava super em ascensão E daí quando eu resolvi mudar de ideia Pra fazer o que eu bem entendi É como se eu tivesse fracassado Em alcançar o que eu tava alcançando Encolher os frutos da que eu tava plantando Então acho que talvez eu tenha até mais cuidado Hoje em dia Mas, ao mesmo tempo, hoje eu sei Que foi super importante Aquela mudança foi super importante Tipo, ter me olhado de novo Entender quem eu era O que fazia sentido Eu ainda gosto de maquiagem Eu ainda gosto de me arrumar Mas não é, tipo, igual ao que tá em alta A roupa que tá na moda Eu sei quem eu sou Eu sei o que eu gosto Eu sei o que funciona E justamente essa ideia De você saber quem você é O seu lugar no mundo O que que a sua audiência tá buscando ali de você Eu acho que dá super pra você se adequar Se você gosta Se faz sentido Se adequar aos novos formatos E, enfim, as tendências, né Das redes sociais Dá pra você imprimir a sua personalidade ali É... O que que, assim, dentro do meu coração eu sinto Às vezes Eu deixo de consumir muito conteúdo Até com receio de perder a minha autenticidade, sabe Então, muitas vezes Quando eu preciso exercer o meu lado criativo Eu evito buscar tantas referências Olha isso Tipo, no passado era totalmente diferente Eu buscava referência, referência, referência Então, hoje em dia eu procuro Me deixar, assim, uma tela em branco Pra algumas pautas, né E ver o que que tá aqui dentro Pra pôr pra fora É claro que coisas mais estéticas, né Às vezes você quer uma referência de um ângulo de foto e tal Não sei o que lá Mas eu que falo de comportamento Eu acho que quanto menos eu tenho de informação externa Melhor pra colocar pro mundo que tá aqui dentro Então, a gente tem que ter essa sensibilidade De saber o quanto você busca externamente E o quanto você busca internamente Faz sentido isso pra você? Tem um dizer Que é muito interessante Tipo, autor desconhecido, né Mas que, assim Se você tem um jarra Uma jarra Um pote Pra você colocar coisas novas Você precisa esvaziar ela E eu acho que tem muito a ver com o que eu tava falando Então, muitas vezes Pra eu me abastecer De coisas novas Eu preciso limpar um pouco esse excesso Que a gente tá ali o tempo todo consumindo Então, muitas vezes É um dia que eu vou Consumir mais livro Que eu vou ouvir música Que eu vou dançar Pra tirar um pouquinho esse olhar Que fica até cansado, né De receber tanto conteúdo De ver tanta coisa E muito do mesmo Como que você reage? É muito do mesmo que você vê hoje em dia Nas redes sociais E aí eu queria também saber de vocês O que que vocês gostam Hoje em dia? Tipo, não falando só aqui Do nosso conteúdo Mas o que que você gosta De consumir? E o que que você não gosta? O que que, tipo Te entedia? Ou te deixa Fala, meu Já deu Isso já deu Te deixa saturada É legal a gente entender Eu confesso que no começo das dancinhas Eu achava muito legal Porque eu venho da dança, né Gente, eu dancei Patinei a vida inteira Aí comecei a seguir um monte de gente De dancinha Especialmente no TikTok O meu TikTok tá indo lá, viu Eu demorei pra me render Eu confesso que tem um negócio Que às vezes eu falo Meu, eu não vou ser mais uma Não vou ser mais uma Mas daqui a pouco eu tava lá Mas eu Eu não usei ele só pra dancinhas Que eu também gosto Mas, gente Tipo, eu danço pra mim, sabe Eu não Acho que seja o meu papel Tá aqui Apesar de Quando eu posto dança A galera gosta muito De me render E ficar ali uma pessoa dançante Que você vai passar o feed E eu vou estar sempre dançando Gosto de ver dança Mas já deu Então, às vezes Eu me sinto saturada Pelas próprias coisas Que eu escolhi E talvez por isso O meu conteúdo Ele acabe sendo um pouquinho Mais diverso Porque é o que me preenche Eu quero falar de família Quero falar de reforma De viagem Dos meus sonhos Quero falar dos meus dilemas Trazer os podcasts Aqui em vídeo pra vocês Então eu acho que essa diversidade Faz com que a gente Não se sature A gente mesmo Daquilo que tá entregando E naturalmente O público que tá ali recebendo Como que você sente isso? Você gosta de pessoas Que são só aquilo? Você gosta de pessoas Que mostram um pouquinho Também da vida? E de outras esferas? Eu acho que no fundo Você saber quem você é Pra vida e pro seu trabalho É super importante Porque assim Eu sei que funciona Eu sei que se eu postasse Outros tipos de conteúdo Mesclados aos conteúdos Que eu realmente acredito Eu poderia estar muito maior Eu poderia ter muito mais seguidores Mas O que que vale nisso tudo? Não são só os números Eles são importantes? Eles são importantes Mas eu acho que é a qualidade De quem tá com você E quando eu paro Eu entendo Que tem tanta gente comigo Há 10 anos Ou quase isso Ou que realmente passou Por tantas fases Gente Isso é mais do que uma confirmação De que eu tô fazendo Um bom trabalho Porque as pessoas estão ali E naturalmente No meio do caminho Uma pessoa ou outra Vai deixar de se identificar E vai sair E vão chegar novas Mas eu acho que é essa construção Da relação que você cria Com quem tá ali com você E o respeito que você tem Com quem tá ali com você Quer adaptar a trendezinha A dancinha O negocinho? Coloca a sua personalidade Sabe? Então às vezes eu faço Porque eu acho engraçado Porque eu me divirto Mas eu tento de alguma forma Trazer pro meu contexto Pra minha linguagem Com a minha narrativa E falar e passar delineador Por mais que eu tenha feito isso Durante muitos e longos anos É difícil, gente É difícil Eu comecei a fazer Essa maquiagem muito louca Nela chega do nada E mete um tutorial muito louco Mas ai, saudade, né? Ultimamente eu acho que isso Tem me feito me reencontrar Com uma parte de mim Importante, né? Que é a Juliana, a mulher Isso transparece no que chega aqui Eu acho que você ser fiel A seus momentos A suas fases É o que te faz conectar Com a essência E não se perder dela E assim, a conversa que eu tenho Com amigas que são Criadoras de conteúdo Amigos e... Meu, tem muita gente Que tá, tipo, em depressão Por conta de tudo isso Que acontece É... Pessoas que estão Super desmotivadas Pessoas que estão em... Num processo decadente De seguidores Que estão perdendo, perdendo, perdendo Perdendo, perdendo Numa reciclagem Eu mesma no Instagram A gente perde muitos seguidores por lá Mas eu ganho muitos seguidores Então eu fico meio que sempre No mesmo número Mas tem gente que tá Numa descida sem fim E pensa Poxa Você tá ali todos os dias Batalhando Trabalhando Se doando E perde, perde, perde Então é muito conflituoso Assim E desperta muita ansiedade Estresse Dúvida Angústia Então tem muita gente Que não tá bem Assim, sabe? Da cabeça E aí sim Eu acho que É uma pressão muito grande Porque você tá trabalhando E você não tá vendo Tipo um retorno disso Especialmente quem tinha Muito engajamento Já não tem mais tanto E não quer dizer Que seu trabalho tá errado Que o seu conteúdo tá ruim É porque simplesmente Você não tá ali Impulsionando aquele conteúdo Investindo Pra ele chegar nas pessoas Com dinheiro Entendeu? Tipo, você não tá tendo Mais a mesma visibilidade É como se você Tivesse num shopping E a sua vitrine Era pra rua E de repente Sem você querer Colocar na sua vitrine E no andar de cima Lá no cantinho Aí você não vende tanto Você não é tão visto Você não tem tantas interações E, cara, é muito complicado É, por isso que eu acho Que tantas pessoas Que trabalham com internet Estão indo pra infoprodutos Vendendo seus cursos Criando suas marcas Fazendo outras coisas Porque depender, né? Só de publicidade Pra se manter Putz Não dá assim Dá, dá Mas é arriscado Pensando em longo prazo, né? Querendo ou não A gente precisa É o nosso trabalho Eu sou muito agradecida Pelas marcas que estão comigo Vocês sabem Tem marcas que estão Há anos comigo Há anos Eu posso não ter Os maiores números Aquele engajamento louco Mas as marcas sabem Que vocês são fiéis E que a gente tem Uma relação muito profunda Entende? Então isso vale muito E é o que me faz Acordar e falar Meu, vamos lá Mais um dia Continua o seu trabalho Que você tá fazendo direitinho Porque se depender desse retorno De crescimento E tudo mais Desanima demais, gente Desanima demais Assim, no meio do caminho Eu co-fundei Uma empresa Que escalou globalmente Que é o Zen Né? E teve Zen Wellness E tudo mais Então eu sou muito feliz Por ter E não foi assim Estratégicamente pensando em negócios Foi uma coisa Que foi uma ideia Que eu tive E que virou um bom negócio, né? Então eu sou muito feliz Por isso Caguei aqui na maquiagem Pra não perder, né? Mas deixa secar Depois eu te mostro Como que tira a máscara de Sirius Quando faz isso E tipo, hoje em dia Eu sou investidora De várias marcas veganas Né? Então desde marca de protetor solar A marca de chocolate Que é a Super Vegan Eu vou investindo E pra alguns negócios O que que a gente faz? Que é um formato novo de trabalho Pra quem é influenciador E é pouquíssimo feito aqui no Brasil Que é Media for Equity Então você vai ter Uma entrega de mídia Pra essa empresa E você vai ganhar Uma participação na empresa Você se torna sócio Ou sócia da empresa Entregando, né? Ao invés de você aportar ali Um valor de investimento Pra empresa Você aporta o seu trabalho Ou seja A divulgação A visibilidade Essas coisas todas Então isso também É um caminho muito legal Que pouquíssimas pessoas Sabem que existe E expandir a cabeça, né? Pra entender Novas formas de poder trabalhar Novas formas de poder monetizar Porque claro que a gente Quer prosperar, né? O que eu acho às vezes Tão injusto Porque qualquer pessoa Que tem um trabalho Quer prosperar Quer ser promovido Quer ter mais negócios Quer rentabilizar mais E às vezes Quando uma influenciadora Tá super bombando Fazendo um monte de publicidade Crescendo a galera Torce o nariz Por quê, né? Tipo, por quê? Eu acho que se a gente Se compromete a trabalhar Com as marcas que fazem sentido Os produtos que fazem sentido Meu, não tem nada de errado nisso Ainda existe um preconceito, né? Com isso Mesmo nos dias de hoje, assim E é isso que às vezes Eu não entendo, assim A gente também não pode Bombardear vocês Não é o ideal Ó, tô tirando com aquela pontinha Que pentei a sobrancelha Não é o ideal Bombardear vocês Mas também, assim Vamos reconhecer O trabalho da amiguinha Que tá ali ralando Que tá ali criando Que tá de noite pensando Acho que é muito bonitinho Ver também Hoje em dia Quando as publicidades São elogiadas, né? Então eu vejo bastante Com algumas amigas E até comigo Nossa, que publi maravilhosa Que incrível que essa empresa Contratou você Tipo, a galera que torce mesmo Que vê valor nisso Olha, confesso que eu não sei Se é a idade Ou que pode ser Chegando Gravamos aqui Fala, já foi mais fácil De ver que a gente tá gravando Também o Reels Ao mesmo tempo, né? Então de pensar No que eu tenho que falar E no que eu tenho que fazer É uma demanda Então é isso aqui Para a moça Que vos fala Gente, assim É isso Eu gosto de conversar Vocês sabem Espero que De repente você Que também produz conteúdo E está vivendo Esse momento Esquisito De tudo Que a gente Não tem a mínima certeza De para onde vai E como vai ser E isso é horrível Espero que, sei lá De alguma forma Tenha acalentado Do seu coração Porque o máximo Que a gente pode fazer É continuar fazendo Bem o que a gente faz Acreditando na gente Se você deixa De acreditar em você E no seu conteúdo Aí ferrou Então continuar Acreditando em você Seguir em frente E mantendo a sua essência Ainda que minimamente Se adequando aos formatos Que te fizerem sentido Mas com a sua personalidade E não tem receitinha de bolo Não tem três enquestres de dia E stories a cada duas horas Tem um monte de coisa Que a gente tenta Mas no fundo No fundo Eu acho que é Você estar confiando No que você está fazendo E não refém Ou escravo Do que as plataformas Estão ditando Não é mesmo? Um beijo Descureção Bem bem